Olá gente, bom dia. Bom, como vocês estão vendo, vocês já devem ter identificado. Esse aqui é o meu sabão de anil que não deu certo, agora ele tá meio... virou pastoso, poderia botar ele, pegar ele direitinho, botar dentro de um vasilhame e fazer um sabão em pasto de anil, mas eu não quero. Então, eu sei que tem pessoas que tem problemas de reumatismo, e vários outros tipos de problemas que não conseguem estar mexendo. Só que essa receita é uma receita demorada, vai ser uma receita demorada, tá? Aqui eu sei que em cada barra dessa aqui eu tenho 250 gramas, então aqui eu tenho 1 quilo e 250 gramas. Aqui eu tenho de sabão de anil. O que eu vou fazer? Vou fazer só a primeira água que eu vou colocar água quente. E as outras, a cada dia eu vou mexendo, eu depois certamente vou precisar mudar o vasilhame. E esse sabão vai ser feito praticamente sozinho. A gente só vai deixar ele lá, tá? Não vai ter pressa, tá? Eu vou colocar, decidi colocar a primeira água quente, tá? Mas poderia colocar fria, se você não quiser esquentar, você não precisa, tá? É pra ir dissolvendo. Se você quiser pegar a faca e picar, pra não demorar tanto. Ah, André, eu quero picar, eu tenho força pra picar, tá? Mas pra aquela pessoa que não tem mesmo força pra tá picando, nada. Então esse é um sabão simples, entre aspas, tá? Vai demorar, pode levar 30 dias, a gente não sabe, mas vai sair um ótimo sabão. Disso eu tenho certeza porque eu já fiz o teste com outro sabão, tá? E deu certo. Às vezes a pessoa não tem gás, que tá esquentando, tá? Eu vou colocar quatro litros, porém, o outro que eu fiz, eu fiz com água totalmente fria, tá? Então tá aqui, ó. Tem cinco quilos de sabão, tá? Eu já pesei. E nós vamos colocar dentro do... Eu vou virar logo assim, tá, gente? Não sei se vocês estão enxergando lá na frente, mas se não estão enxergando lá na frente, vão enxergar agora. Porque eu vou, ó, vou fazer isso aqui. A barra eu vou soltar aqui. Vai ficar barrão mesmo. Depois aqui, com a madeira, eu vou estar soltando. Tá? Então a primeira bandeja eu já coloquei. Dois quilos e meio. Ou dois... É, gente, vou deixar aqui. Dois, dois e meio. Cinco. Seis quilos de sabão. Um, dois, dois e meio. Isso, seis quilos de sabão. A minha pontinha, a primeira pontinha tava errada. Ó, tá vendo? Ai, Andréia, que bagunça. Vocês vão ver a bagunça depois que eu ficava lá. E aqui, a gente mexe a colher. Ó, aqui ficou bem durinho. Mentira. Bom, minha água já está perdendo ali. Isso aqui eu posso terminar de fazer depois, né? só quero mostrar a vocês o início da receita, tá? Pra quem não tem condições de estar fazendo. Ah, André, receita é só isso? Não. Isso aqui é porque tem muitas pessoas que falam ah, meu sabão não endureceu. Eu fiz isso. Aí eu falo, gente, coloca pra mim o que vocês usaram ah, eu acrescentei isso eu acrescentei aquilo eu acrescentei então, aí eu vejo que a receita não é minha eles acrescentaram então, aqui também é para aquelas pessoas que perderam o sabão que acham que não tem jeito esse é um jeito faça esse teste coloque no balde espere um tempo tá? Não jogue fora ah, deu óleo, subiu depois a gente vê se a gente acrescenta mais soda se a gente acrescenta é... detergente o que a gente vai acrescentar mas pra isso a gente tem que fazer o que eu estou fazendo aqui agora tá? Então, são reclamações de pessoas que falam que não deu certo o sabão mas quando eu peço pra colocar os ingredientes fala que acrescentou outra coisa então, pra você que teu sabão não endureceu mesmo você tendo acrescentado outras coisas é... nós vamos fazer isso aqui então, não é só pra aquela pessoa que não pode mexer mas também pra aquela pessoa que pensa que perdeu o seu sabão tá bom? eu vou pegar a água quente e já volto bom, gente 4 litros quase que eu queimou meu pé agora ai, André você vai mexer isso tudo? não, eu só vou aqui só vou, ó porque tá muito por isso que eu quis colocar primeiramente a água quente tá? porque ai eu vou soltar os pedaços que eu coloquei aqui, né não, não piquei não fiz nada e daqui pra frente nós vamos ver quantos dias esse sabão e quantos litros ele vai dar aqui eu sei o que eu coloquei você que não sabe o que fez você vai fazer a mesma coisa e você querendo me perguntar você pode perguntar tá? mas não jogue o seu sabão fora, gente eu já falei tá? esse é um canal de economia caseira então nós temos que aproveitar tudo temos que aprender a aproveitar tudo aqui você pode botar a glicerina a glicerina ajuda também na viscosidade você pode colocar um detergente você pode também dissolver a soda um pouquinho mais de soda colocar dependendo da quantidade que você colocou você pode fazer tanta coisa tá? então aqui nós estamos dando início tá? há um conserto de sabão que não enrijeceu que separou que deu água que deu sal são tantas as reclamações né? que as pessoas colocam reclamações também porque gente o material não tá o mar não tá pra preste né? então tá certo mesmo tem que reclamar tem que falar que é pra justamente a gente poder criar essas formas essas maneiras essas dicas entendeu? de economia porque eu não perco meu sabão aqui nada meu ó ficou ruim eu vou mostrar pra vocês ali eu tenho aqui e ficou uma das melhores páginas um dos sabões que eu tentei fazer de álcool mas que eu tá um pouquinho aqui olha aqui ó não deu certo ficou molenga eu fiz um gel pra eu poder aliás eu nem fiz eu tirei do meu tabuleiro e botei aqui entendeu? então eu não perco nada e ficou uma pasta ótima e eu vendo eu vendo então gente não se desespere não me xingue por favor não me xingue olha por mim se vocês viram que a receita ficou ruim não me xinga não olha assim uma pessoa que a André consiga fazer a receita melhor que a receita que ela fez não deu certo ou eu não acertei eu errei eu tentei botar o negócio também é o seguinte é você assumir o seu erro porque tem pessoas que falam pra mim ali que eu que o sabão não deu certo eu peço pra ela colocar a receita e ela não coloca por quê? porque ela sabe que ela não fez nem a minha receita e quer que eu conserte eu não me incomodo aí só falar o André eu não fiz a sua receita como já tiveram pessoas e falaram pra mim André eu não fiz a sua receita só que eu falo com fulano e ela não me responde tá eu vou te responder pode ter certeza que eu vou te responder então gente aqui essa receita vai demorar dias tá vocês aqui enquanto tá quente se você puder ó pode ser devagar você vai mexendo e a cada dia você vai acrescentando o ideal é que você já coloque logo num recipiente maior se não tiver um recipiente maior você coloca em um balde quando o balde tiver cheio você vai dividir em dois baldes nós vamos ver aqui tem seis quilos de sabão que não deu certo de anil porque eu inventei de colocar um monte de coisas que não tinha nada a ver tá então eu estou falando pra vocês a verdade por favor quando forem me pedir ajuda falem a verdade porque conhecereis a verdade ela vos libertará então se você falar a verdade pra mim eu vou poder te ajudar se você não falar a verdade pra mim como é que eu posso fazer eu não sou mágica entendeu eu não sou mágica então eu quero ajudar vocês ó já tá praticamente com água quente dissolvido praticamente ó só fazendo assim então se você tem condições todo dia você vem e bota um litro de água quente se você não tem condições você vem todo dia e coloca um litro de água fria pra poder ele já ir dissolvendo certo então essa nossa receita aqui vai demorar eu vou contar o número de dias número de horas hoje é sábado tá só não sei que dia sábado é agosto sábado só não sei a data tem que ver ali peraí quinta-feira dia 16 quarta 15 terça 14 gente um dia antes do dia dos pais tá só isso que se não ó lá ó lá já tá virando uma gelé tá vendo com 4 litros e a gente tá aqui conversando tô falando com vocês ó pra vocês verem que não vai demorar tanto se a gente tiver condições de colocar água quente coloque se não tiver gente fez sol aí perto da sua casa tá no bairro onde você mora bota um balde no sol aquece a água rapidinho rapidinho bota um sol ali ó e vai colocando aqui só por favor conte o número de de messa né a quantidade de água que você colocou aqui eu coloquei 4 então eu vou deixar passar mais dias tá e vou tá colocando pra eu ver como é que vai ficar vai nós vamos ver vai sair um ótimo sabão de anil daqui porque eu sei o que eu coloquei então se for preciso mais alguma coisa pra espuma nós vamos ver junto tá bom gente não tô chamando atenção de ninguém somente estou é é não é não é chamar atenção eu estou exortando para o bem tá bom um beijão gente ó coloquei mais 5 litros de água e a cada dia que for passando tá no meu caso aqui eu posso fazer logo mas vocês tá da outra vez eu fiz mais devagar olha aqui como é que tá botei mais 5 litros de água agora vocês podem colocando água fria ou como eu te falei como eu falei bota no sol enche o balde junta a água da chuva gente pra fazer receita que a água da chuva é abençoada tá bom e vou sempre mexendo e vou sempre mostrando a vocês bom gente como eu disse não ia dar o balde eu estou colocando a metade tá até um pouco mais estão vendo aí bom agora eu vou colocar mais água nos dois tá vamos ver quantos litros de água água fria já já eu pego pra vocês e mostro bom gente nós dividimos em dois baldes e no total nós tínhamos nove água nove litros d'água agora eu vou colocar um litro em cada um então dez onze um em cada tá doze treze quatorze tá agora vamos vamos dar uma mexidinha pra ver como é que tá a consistência ó bem de pertinho pra vocês verem água fria tá gente o sabão ainda está se dissolvendo agora vamos mexer o outro um pouquinho sempre assim vocês coloquem a água e vão mexendo com certeza é se vocês tiverem um vasilhame maior usem ele eu vou ver se desocupa o meu outro e coloco os dois juntos logo tá por enquanto eles ainda estão se dissolvendo mas está numa ótima consistência tá bom depois então eu volto com vocês e a cada dia vocês vão fazendo isso tá bom bom gente vamos dar continuidade aquela nossa receita tá vou colocar logo aqui nem mais quatro litros porque acabou de estourar meu meu jarro tem três litros ó estourou e meio de água aqui fria tá em temperatura ambiente fez uma lambança tremenda mais a gente dá um jeitinho pronto e eu agora vou virar o palco tá ó com a mistura ainda tem pedaço como vocês estão vendo ó tem pedaços vou pegar o outro agora eu vou lavar esse aqui tá gente vou colocar água a outra metade ó não tem ainda tá vendo consegui já tirar esse eu vou dar uma mexidinha ali vou ver mais ou menos quantas águas quantas águas eu ainda posso colocar posso colocar bastante água ainda tá então eu vou lá buscar mais água e já volto gente ó na de balde tá tem 5 litros de água aqui ainda tem um pouquinho grudado ainda e agora ó ainda tem um pouquinho aqui ainda não sei se vocês estão vendo ó eu vou colocar água aqui ainda vocês estão vendo o barulho ali agora eu vou pegar o outro balde aqui também tem ó restante vou colocar aqui tô colocando água mas aqui eu tô contando tá vou lá e já volto bom gente aqui eu coloquei 5 aqui eu coloquei 6 tá água água fria tá tá aqui outro balde eu já tirei o excesso vou tirar aqui essa madeirinha aqui vou tentar pra levar aqui dentro mesmo e vou mexer com esse aqui vamos ver nós temos que esperar dissolver tá então eu devo colocar um pouquinho mais de água como já passa de meia noite né que eu falei que ia fazendo aos poucos então assim que eu vejo que tá um pouquinho mais dissolvido deixa eu ver aqui com o vasilhame se ainda tem muito pedaço não não tem muito pedaço não acho que eu vou deixar assim até amanhã pra gente ver né eu posso tô colocando sem nuva gente porque como já passou mais de 30 dias já passou o período já tá de cura então vamos deixar até amanhã ó viu ainda tem pedaço ainda grande lá embaixo nada com muito esforço e aqui sabendo que a gente tá aproveitando aquele sabão que a gente pensava que tava perdido ó nem tô mexendo com força então não tem nada pesado aqui você pode se não tiver força fazer pra lá e pra cá ou nós vamos deixar aqui descansando tá até amanhã quando a gente acordar a gente vai ver como é que tá e qual a quantidade que deu esse galão aqui são 65 tá agora acabei de colocar 11 e até aquela hora ali eu tinha colocado 14 litros né 14 com 11 25 já tem 25 litros de sabão mas como sempre espuma a gente derrama um pouquinho aí sempre dá uma diferença tanto pra mais quanto pra menos né porque eu não pretendo por enquanto colocar nada nele não deixar ele assim mesmo mas se for necessário tá pra gente passar um pouquinho do ponto a gente pode colocar um pouquinho de bicarbonato pra poder tá potencializando ainda mais né espessando ou lauril ou qualquer outro espessante tá então gente tem uma maravilhosa madrugada e eu vou nanar agora tá e mais uma vez quero desejar um feliz dia dos pais tá bom beijão bom gente vamos lá o resultado final do nosso sabão né ver como ele ficou nós deixamos ele dissolvendo sozinho fomos mexendo devagarinho ó tô mexendo lá no fundo pra gente ver se tem algum pedaço ainda tá gente só foi colocando a primeira só a primeira água que a gente colocou quente né e mesmo assim não precisa foi opção minha então quando o seu olha como é que ficou a espessura dele tá eu tenho um baldezinho aqui do lado agora eu vou botar aqui e a gente vai fazer um teste tá eu vou chegar aqui pra trás agora mesmo nem precisa muita coisa vaptvult tem um baldezinho aqui com a minha aguinha meçoada que vocês já conhecem não preciso nem falar né então eu tenho aqui a meia meio que suja ó vamos ver se faz espuma eu não meço não gente eu vou colocando entendeu então ó mais do que testado agora aqui só deixar a meia aqui dentro pra ela clarear mais porque esse aqui é um sabão de anil agora gente a gente colocou aqui 22 litros de água tá a água é muito importante que você veja a densidade que você gosta vai que você botou água demais se você colocar água demais você pega uma quantidade ó do próprio sabão e coloca se for essa quantidade grande de uma a três colheres de bicarbonato de sódio e dissolve aqui e vai colocando devagar conforme for lá é a mesma coisa que vocês fazem com a salmoura com o sal vocês fazem com bicarbonato de sódio pra engrossar mas isso em último caso aqui a gente não colocou nada a gente deixou o sabão entendeu então ó uma ótima espuma um ótimo sabão ó ó imagina isso dentro da máquina como é que não espuma e ó cheirosinho porque esse aqui se eu não tiver equivocado é até aquele que eu botei um pouquinho de amaciante nele tá então gente muito obrigado essa receita foi eu fiz pra aquela pessoa que diz que estragou o sabão perdeu tudo você não perdeu tem jeito e pra aquela pessoa que não pode estar mexendo deixa lá dentro se não tiver pressa deixa lá dentro seu sabão ai eu tô sem sabão líquido não tô afim de lavar é louça com bota dentro d'água bota pra dissolver vai mexendo devagarinho entendeu ou devagarzinho vai mexendo ali ó como não queimada bota uma barra só vai colocando a quantidade de água se colocar uma barra só coloca 200ml de água inicialmente quente até que ele fique molenga e vai acrescentando acrescentando até que você veja que tá do seu ponto super fácil de fazer sabão líquido tá bom aí se quiser acrescentar outras coisas mais é só acrescentar homo vênis tira manchas mister músculo tudo que você quiser acrescentar você pode acrescentar tá bom um beijo enorme pra todos vocês ó ó já só tira mancha e tira mancha tira mancha tá bom Obrigado.